Ele é o ar que eu respiro É a água que mata a sede Quando estou cansado sei Ele é a minha rede Ele é a luz do meu caminho O sol mais lindo sempre a brilhar Ao seu lado não corro perigo Posso confiar Ele é Jesus, o meu melhor amigo Minha canção, Ele é o meu sorriso É simplesmente tudo É a razão de tudo A esperança que me faz viver Ele é a força que me faz vencer É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo Quero viver sempre ao seu lado, caminhar em sua direção E se acaso eu cair seguro em minha mão Longe de dente tenho certeza que eu não consigo Está gravado em minha mente e em meu DNA Eu fui gerado, escolhido pra te adorar Tu és tudo pra mim, é meu melhor amigo Jesus é tudo que eu preciso Ele é tudo que eu preciso Ele é tudo que você precisa Então louve a Ele Adore a Ele Planifica a Ele Ele é Jesus, o meu melhor amigo Minha canção, Ele é o meu sorriso É simplesmente tudo É a razão de tudo A esperança que me faz viver Ele é a força que me faz vencer É simplesmente tudo Jesus Jesus pra mim é tudo Quero viver sempre ao seu lado, caminhar em sua direção E se acaso eu cair seguro em minha mão Longe de dente tenho certeza que eu não consigo Está gravado em minha mente e em meu DNA Eu fui gerado, escolhido pra te adorar Tu és tudo pra mim, é meu melhor amigo Quero viver sempre ao seu lado, caminhar em sua direção E se acaso eu cair seguro em minha mão Longe de dente tenho certeza que eu não Eu não consigo Está gravado em minha mente e em meu DNA Eu fui gerado, escolhido pra te adorar Tu és tudo pra mim, é meu melhor amigo Jesus é tudo o que eu preciso Ele é tudo Ele é a razão de tudo Ele é simplesmente tudo Glória a Deus Glória a Deus, aleluia